Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano. Estamos em Igreja Nova, choveu a noite inteirinha aqui na cidade do bairro São Francisco e inundou a vásia de arroz aqui de Igreja Nova. Então tudo inundado, infelizmente choveu forte durante toda a noite. E fez a inundação geral, viu pessoal? O palco que estava sendo montado para a festa da emancipação dia 16 de maio, lá no campo do Bandeirantes, está inundado. Não tem como, nesse momento, né? A gente, inclusive, não dá nem para tirar, porque está inundado. Não tem como o pessoal trabalhar lá, viu? Então está aí, ó. Essa é a vásia de Igreja Nova, Alagoas. Daqui dá para a gente ver o riacho Taquara, jorrando água aí por tudo quanto é lugar. Infelizmente. E geralmente, quando acontece isso, quando inunda essa região aqui, o pessoal dos povoados do baixo, aqui de Igreja Nova, ficam ilhados. Eles não conseguem sair de seus povoados, porque inunda a região toda. Então, estamos aqui do posto Ouro Verde, fazendo essa tomada aqui para mostrar para vocês como é que está, nesse momento, aqui a vásia de Igreja Nova. É realmente desolador, pessoal. Choveu mais do que deveria chover, né? Choveu muito. A noite inteirinha. E continua chovendo, viu? Estou aqui protegido, mas continua chovendo. Não na intensidade de mais cedo, mas chovendo muito ainda, tá? Então está chovendo ainda muito na região de Igreja Nova. E imagino que é o estado todo, né? A Defesa Civil fez um alerta ontem e realmente essa previsão se confirmou, pelo menos aqui na cidade de Igreja Nova. Realmente, muita chuva, muita chuva, viu? Torcer para que a coisa diminua, para que não chegue nas casas aqui, que ainda não chegou.